Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao seu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda Já conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você Tá esperando por você o seu milagre Tá esperando por você Sua vitória tá esperando por você Atravessa este deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre tá esperando por você Sua vitória tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre tá esperando por você Sua vitória tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu sei Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Deus cumprir o que te prometeu Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que ele te escolheu É raro ter um coração igual ao seu Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que Deus cumprir o que te prometeu Quando o teu sonho sai do papel Você passou por Deus Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você Tá esperando por você Sua vitória Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Atravessa esse deserto Atravessa esse deserto Dando glória Eu sei Eu sei Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Deus cumprir o que você Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que ele te escolheu É raro ter um coração igual ao seu Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando... Quando... É... 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 Se inscreva no canal. 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 Programa Voz da Live de segunda, sexta, às 10h15. Terça e quinta, às 22h. Comunidade Voz da Verdade. Olá, amigo, amiga, bom dia, graça e paz, tudo bem? O programa Voz da Live está no ar, com aquela alegria, aquela energia, aquela luz de Cristo. Salmos de número 100. Vamos ler em verso 2, vamos ler. Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, fica conosco, traga paz, traga alegria, cura as pessoas doentes, livra elas de todo o mal. Eu te peço, agradeço a ti por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Guarda meus filhos, guarda meus filhos, guarda meus filhos, guarda o Matheus, a Eloá, a Thalita, a Manuela, minha esposa e eu. Guarda todos que estão nessa live. os nossos familiares em nome de Jesus amém está no ar o programa Voz da Live programa Voz da Live de segunda a sexta às 10 e 15 horas terça e quinta às 22 horas comunidade Voz da Verdade programa Voz da Live de segunda a sexta às 10 e 15 horas terça e quinta às 22 horas comunidade Voz da Verdade programa Voz da Live de segunda a sexta às 10 e 15 horas terça e quinta às 22 horas comunidade Voz da Verdade graças a Deus de segunda a sexta às 10 e 15 horas terça e quinta às 22 horas comunidade Voz da Verdade graças a Deus louvado seja o Senhor vamos louvar Vem a pintura 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 Amém Graças a Deus Amigo, amiga muito bom dia ao senhor, a senhora que prazer que satisfação estar com você nessa manhã aqui eu já quero entrar aqui é, eu já quero entrar aqui te fazendo um convite todo especial, tá? Vamos lá amanhã, gente nós temos o culto do fogo o segundo dia da campanha da pesca maravilhosa olha aí o banner, ó é o segundo dia da campanha da pesca maravilhosa você que ainda não entrou nessa campanha você pode entrar daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre isso, tá? quero também lembrar-nos que esse culto de sexta-feira é feito lá embaixo na igreja ou seja, não é no altar que os pastores ficam nós ficamos junto com o povo as cadeiras são viradas se torna uma meia-lua meia-lua, né? se torna uma meia-lua e a gente fica ali junto com o povo ali, é muito bom esse culto chega cedo porque tá enchendo, tá? e eu quero também lembrá-los que no sábado no sábado a gente vai ter aí pessoal a vigília do despertamento 10 da noite tá começando 11 horas as portas da igreja se fecham tá? se chegar alguém vai bater na porta a gente abre o estacionamento também vai estar fechado a partir das 11 horas se chegar alguém a gente abre mas é importante você chegar às 10 horas pra você pegar toda a vigília das 10 até a 1 da manhã tá bom gente? muito louvor oportunidades muita oração e uma palavra abençoada para a sua vida tá bom? quero também te fazer um convite domingo tem culto às 19 horas e chegamos no dia 1º dia 1º nós temos aí o encontro de empreendedores com propósitos amém? vai ser muito bom esse encontro aqui eu vou ter empresários microempresários autônomos profissionais liberais pessoas até que estão desempregadas até desenganadas financeiramente ou profissionalmente e nós estamos nesse encontro pra quê? pra um ajudar o outro é a gente vai orar um pelo outro nós vamos interceder você já ouviu aquela mensagem que diz assim se um cair o outro levanta o companheiro é assim que a gente vai fazer nós vamos orar uns pelos outros e eu vou trazer uma mensagem no coração das pessoas que estiverem no dia uma mensagem de encorajamento tem muita gente que tem dom tem talento mas não tem o que não tem aquela coragem de enfrentar o desafio enfrentar a crise e muitas pessoas que começaram no pouco Deus colocou no muito guarda isso que eu estou falando tá bom? então guarda aí porque vai ser bênção dia primeiro segunda-feira e hoje eu disse hoje daqui a pouquinho às três horas da tarde nós temos aí o terceiro dia da campanha de portas abertas direção do evangelista Felipe e da diaconisa Carol hoje às 15 horas da tarde gente campanha de portas abertas você não pode ficar de fora Deus vai falar com você hoje bispo tá chovendo ué qual o problema vem pra cá vem pra cá às 15 horas porque Deus tem uma palavra pra você tá bom em nome de Jesus e eu quero também lembrar os dias e horários dos nossos cultos aqui na igreja né Tawani olha aí nós estamos às segundas quartas e sextas o mesmo horário às 20 horas e quinta-feira às 15 e domingo às 19 horas amém quero também lembrá-los que olha só nós vamos ter aí o encontro dos jovens né Tawani dia em abril tá recheado hein gente olha aí ó o culto de jovens da galera da voz eita que legal meu amigo pastor Roger vai estar ministrando uma palavra nesse dia hein vai ter muitos jovens aí jovens da palavra fiel jovens da voz da verdade abacuque 3.2 a viva no senhor e é isso que vai ser pregado no culto dos jovens tá bom em nome de Jesus dia 13 sábado 13 de abril e vai ter aí um evento aí né Tawani você pegou o banner o evento da macarronada eita vai ter aí o rodízio de macarronada na igreja tudo isso pessoal nós estamos fazendo para levantar fundos para a gente ajudar né a pagar a igreja ajudar a igreja a pagar a sala grande que nós estamos fazendo para as crianças né vai começar segunda-feira uma empresa vai fazer um grande mezanine aqui no estacionamento e a gente precisa de fundos precisa de dinheiro né para a gente concluir esse projeto aí então tudo que está sendo feito tudo que está sendo apresentado a vocês na live na igreja é para benefício das crianças tá bom então você que está aí se você puder ajudar se você puder colaborar e orar eu agradeço muito legal vamos dar bom dia ao espírito de deus vamos lá Tawani bom dia bom dia bom dia bom dia amigo fiel companheiro de todas as horas espírito santo toda honra toda glória seja dada a deus amém aquela mulher que faz que faz como é que é Maria Braga como é que é o nome dela Ana Maria Braga né ela tem um papagaio né eu vou eu vou pensar em pôr um papagaio aqui também para repetir tudo que eu falo aqui vai ser muito legal gente vamos lá Tawani solta um louvor aí vamos dar lugar vamos dar lugar em nome de jesus solta um louvor que nesta manhã está chovendo ei peraí 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 antes de você soltar o louvor estão me passando aqui que eu preciso perguntar lá no nordeste para o meninão lá nosso repórter meninão ô meninão tá chovendo aí aqui tá chovendo e repangalejando como é que é aqui tá chovendo e repangalejando lá tá chovendo e racapalejando Tawani e no centro de são paulo Tawani vamos perguntar para a nossa veinha ô veinha tá chovendo aí tá chovendo aí aqui tá chovendo como é que é tá chovendo aí aqui tá chovendo é aqui também tá chovendo tá chovendo mas na live é chuva de benção vamos louvar um hino vamos junto vamos dar lugar bora lá eita coisa boa é dar lugar a Deus hein bom dia amigo amiga tá chovendo aí O mar se abre só para você conseguir O vento sopra ao teu lado Mas no barco Jesus com você está Eita Deus, a tristeza quer tirar tua alegria Jesus é o teu salvador Não tem problema querer não dar solução Jesus te fez amigo pra ser campeão Filho de Deus, quem vai te deter? Teus inimigos podem até te ver no chão Deus te levanta com o poder O mal tem que sair E quando Deus levanta Não há que possa impedir Amém, Tawani Graças a Deus Vamos correr aqui, vamos correr aqui Amigo, amiga, aguarda o que eu vou te falar O mês ainda não acabou E eu quero profetizar na tua vida Neste dia, que dia é hoje? Dia 28 Eu quero profetizar que os últimos dias desse mês de março Serão dias excelentes Olha, Tawani Serão dias marcantes Dias abençoados Dias de multiplicação Pega o que eu estou falando que está vindo na minha mente É Deus, hein? Dias de renovo Dias de restituição Pega isso aqui Pega isso aqui Dias de transformação e respostas do que você já plantou Recebe, crente, alabassúbia Que dá vontade de falar em língua aqui Não vejo a hora de chegar o culto de amanhã à noite, hein? Meu Deus, como eu estou dando lugar nesse culto? Gente, eu não estou preocupado se tem câmera vendo Eu não estou preocupado se tem gente nova, gente velha Se tem gente que está na igreja, gente que não está Eu dou lugar a Deus Eu deixo Deus me usar Aí eu já falei para os pastores Começa a dar lugar Falei para a pastora Silene Falei para a bispa Sara Falei para o pastor Leandro Falei para todos os pastores Vocês começam a jejuar Porque Deus vai usar vocês nesse culto Está enchendo Está vindo muita gente Deus vai bradar Amanhã, feriado, hein? Feriado Amanhã, às 20 horas Estaremos juntos Firmes e fortes Para o nome do Senhor Ser glorificado Vamos receber esse povo lindo que está aí na live Tauane Vamos lá Eu começo com Amá Amora Amá, é má? Maiara, será? Amá Amora Muito bom dia Que Deus te abençoe Leonice Lira Bom dia Denise Gomes Sandra Terra Nova Luciana Reis Josué Marques Meu amigo Josué Josué me abandonou, viu Tauane O Josué me abandonou Você está bem, Josué? Leonice Lira Muito bom dia Bom dia Tatiane Lira Bom A Tatiane também me abandonou Ela me abandonou também Você está bem, Tatiane? Afonso Valério Muito bom dia Afonso Rosineide Guimarães Bom dia Bom dia Bom dia Luísa de Brito Oliveira Tudo bem, Luísa? Muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A todos vocês Olha Tenho a Jennifer Ferreira Eu tenho o Leandro Siqueira Eu tenho o Rodrigo Souza A Vivian Pegas Tenho o Rodrigo Santos Tenho a Luciana Carvalho Eu tenho a Ângela Parecina Olha lá Você passou uma lá Eu já falei? Ah, já falei Então tá bom Vamos lá, gente Muito bom dia O senhor e a senhora Hoje eu estou que estou Quem me conhece sabe Quando eu estou muito falante assim Porque tem uma unção diferenciada na minha vida Eu sou assim Karine Borges Bom dia William Bonacina Bom dia Bom dia Governador Valadares Muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Hoje eu estou tão feliz Vamos cantar, vai Bom dia Bom dia Bom dia Meu coração é quem diz É quem diz Vamos juntos com o cantor Se eu errar o cantor continua Então, Anê Vamos lá Eita Hoje eu estou tão feliz Olha os peixinhos Olha os peixinhos Bom dia Bom dia Olha os peixinhos Olha os peixinhos Meu coração é quem diz É quem diz Bom dia Bom dia Bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina Olha os peixinhos Olha os peixinhos da campanha A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Amém, Tauane Que bênção Que Deus abençoe Irmã Vilma Muito bom dia Irmã Vilma Deus abençoe a senhora Seja bem-vinda Ao programa Voz da Live O pessoal está chegando Daqui a pouco eu tenho uma palavra Do céu Para o teu coração Não saia daí Tá? Não saia daí Que daqui a pouco eu tenho uma mensagem Do céu Para o teu coração Tá chegando bastante gente aí E eu quero te fazer um convite todo especial Sábado agora Exatamente às 10 da noite Começa a vigília Do despertamento Aqui na nossa igreja É isso mesmo Queridão Vem tranquilo Vem em paz Dois estacionamentos amplos Fechados Cobertos Para guardar o seu carro Tá bom? E na hora que você estiver dentro da igreja Você vai ficar em paz Porque a igreja é toda fechada Tem portas de vidro Para você ter uma ideia Tem uma entrada na igreja Que tem dois ralos de vidro Né Tawani? Então se tiver frio Você vai estar em um lugar bem quentinho Se tiver calor Você vai estar em um lugar Que tem ar-condicionado Ah Bispo Que hora que termina a vigília Porque o meu marido Vai vir me buscar Tudo bem Uma hora da manhã Já terminou a vigília Então pode pedir Para vir buscar uma da manhã Que uma hora já terminou A vigília Rosângela dos Santos Sou nova Meu filho Que mandou entrar na live Que legal Rosângela Seja bem-vinda Viu filha Deus te abençoe Quem é o teu filho Rosângela Para a gente Para ver se a gente conhece Seja bem-vinda Em nome do Senhor Jesus Como é que nós fazemos Para a irmã Rosângela Tawani Seja bem-vinda Em nome do nosso Senhor Jesus Palmas Para a irmã Rosângela Deus abençoe Rosângela Seja bem-vinda Filha Que legal Tamo junto Tamo firme Tamo forte Na presença do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para quem não sabe A nossa igreja Ela abençoa A nossa igreja Dá todo o apoio Para a live A comunidade evangélica Voz da Verdade Pessoal Ontem eu tive a primeira reunião Em pauta Em pauta Com uma equipe nova Que vai estar trabalhando comigo No podcast Irmão Foi muito boa a reunião Vocês tem que ver A emoção Que nós ali Colocamos Compartilhamos uns com os outros Já estamos pensando grande Então nós vamos preparar uma sala Tem que ser muito bem preparado Vai ser muito lindo O podcast Que nós vamos fazer Estamos buscando um nome agora Para o podcast Depois a gente vai estar Daqui um mês Fazendo Alguns pilotos Para quem não sabe Piloto É feito Fora do ar Para a gente ver como fica E a gente vai começar Acredito que daqui um mês Um mês e meio Por aí Nós vamos começar O podcast É uma preparação muito grande Tem muita coisa para comprar Mas Deus vai nos dar graça Eu costumo dizer Eu tive a ideia Eu tive o sonho Eu sonhei Eu estou sonhando E Deus vai tornar a realidade Tá bom? Helena Rocha Muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A todos vocês Olha Vilma Lopes É a primeira vez Eu sou de Arassatuba Vamos receber a Vilma Lopes Irmã Vilma Seja bem-vinda Nesta live Em nome do Senhor Jesus Palmas para a irmã Vilma Seja bem-vinda Filha Que Deus te abençoe Viu? Em nome de Jesus Muita gente nova Chegando aí Pessoal Daqui uns dias Vocês vão se deparar Tá bom? Com algumas vinhetas No TikTok Nós vamos começar a gravar Eu estou com uma pessoa Muito boa Que trabalha em televisão É câmera De uma rede de televisão E congrega com a gente E ele vai começar Ele vai começar A fazer Essas gravações É o irmão Misael Um nome muito conhecido No meio artístico E ele vai estar aí Se doando Ajudando a gente A divulgar os trabalhos Da igreja E também falar de Jesus Vai ser muito bom Vai se preparando Tem coisa nova Coisa boa A igreja está crescendo A live está crescendo Vai vir o podcast aí Quem sabe A gente coloca o nome Podimanto Eita Podimanto Você já pensou Não tem o pá O pô de pá O nosso vai ser Podimanto Estou brincando Gente A gente está orando Para Deus nos dar aí Para Deus nos dar aí Já pensou Pó de crente Pó de crente Já pensou nisso Pó de crente É Vamos lá Vamos lá Vamos soltar um louvor aí Vamos adorar Eu gostaria que você soltasse Um louvor alegre Alegre Vamos alegrar essa manhã Em nome De Jesus Já já vou trazer uma palavra Vamos lá Ei Dá lugar Tawani Eu te busco Te procuro Ó Deus No silêncio Tu Estás Eu te busco Toda hora Espero em ti Revelo-te a mim Com respeito Eu quero Vá Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero Mais Quero louvar-te Quero louvar-te Com a paz eu quero ver Senhor te quero Mais Programa Voz da Live Para o alvo Para o alvo eu vou E 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 a coroa Conquistar E a coroa Eu vou Conquistar Demorou Demorou E eu quero Joga a mão direita Joga a mão esquerda Senhor Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero 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 Senhor Quero 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 Eita coisa boa Senhor Quero Senhor Te quero 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 Programa Voz da Live Bom dia Bom dia Bom dia Meu amigo Minha amiga Aonde você estiver Que a bênção de Deus Esteja No teu coração Vamos junto Vamos junto Vamos junto Pegou 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 Deus é bom Deus é lindo Ei Assim Assim ó Vamos lá Bora Para o alvo eu vou A coroa A coroa Conquista Roselaine Araújo Bom dia Bom dia Bom dia Luciana Reis Bom dia Agora Mão direita Mão esquerda Vamos pra Deus Senhor 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 te quero Quero Ouvi Tua voz Senhor Te quero Eu já volto Quando eu voltar Já vou pregar a palavra Vamos cantar Fica aí Pegue a sua Bíblia Senhor 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 Jesus Senhor Senhor Amém Sair Tchau, tchau. Tarde do Avivamento com Deus. Toda quinta-feira às 15h. Direção, Evangelista Felipe Previato. Uma realização da Comunidade Evangélica Voz da Verdade. Rua, Jacobi, número 43, Jardim Tranquilidade. Guarulhos. Tarde do Avivamento. Comunidade Voz da Verdade. Programa Voz da Live de segunda a sexta às 10h15. Terça e quinta às 22h. Comunidade Voz da Verdade. Para sempre, para sempre, para sempre que se levante essa geração que se alega a você anunciar salvação. Programa Voz da Live de segunda a sexta às 10h15. Olá, amigo, amiga. Bom dia. Aqueles que eu não recebi, saudações em nome de Jesus. Aqui está, está vendo aqui, momento da palavra. Que palavra é essa? É do homem ou é de Deus? É de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo. Colossenses capítulo 1, verso 20. Depois a gente vai no capítulo 2, verso 14 e 15. Ok? Vamos lá? Colossenses capítulo 1, verso 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Capítulo 2, versículo de número 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Presta muita atenção nesta mensagem que eu vou pregar. Porque há pessoas que dizem assim, olha, cada um carrega a sua cruz. Até aí tudo bem. Cada um vai dar conta, cada um vai ter que estar firme com Deus, a salvação é individual. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que existe uma obra na cruz. Existe uma obra da cruz. E eu quero passar para vocês o que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Olha só. Ao morrer na cruz, Jesus vai cumprir o seu propósito. Nos fazendo uma obra salvadora. Foi lá na cruz que Jesus fez uma obra. E eu vou chamar uma obra salvadora. A obra da cruz, gente, é reconciliação. Nós vemos aqui agora em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então, o que eu quero passar? A reconciliação. Ao morrer na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Olha a obra da cruz, gente. Quando Jesus morre naquela cruz, ele vai nos reconciliar com Deus. Antes nós estávamos separados por causa do pecado. Agora, podemos ter livre acesso ao Senhor. Uma outra obra é o perdão. Você olha para a cruz e você vê que através de sua morte na cruz, Jesus nos perdoou todos os pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Olha só. É 14, né, Tawani? Isso, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, escravando na cruz. Olha o perdão aqui. Então, Jesus, através de sua morte, morte de cruz, Jesus vai nos perdoar todos os pecados. Então, já não estamos mais condenados por nossos erros. O que eu tenho que fazer, bispo? Pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Eu já vi muitas pessoas pregando, gente. Olha só, preste muita atenção. Que uma vez que você pecou, você pediu perdão, amém. Até aí, tudo bem. Você se arrependeu, Jesus te perdoou. Mas tem pessoas que uma vez que aceita Jesus, ela diz assim, Olha, eu aceitei Jesus, eu posso pecar a vontade, eu posso aprontar a vontade, porque a salvação já é garantida. Não, isso não existe. Isso não existe. Tá bom? Ah, mas eu vou ser salvo pelas minhas obras. Não, não. Também não existe. Ninguém é salvo pelas obras. Então, entenda isso aqui. Quando eu falo de uma obra, uma obra de cruz, eu estou falando que lá na cruz, né, Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Né, só que a gente tem que pedir perdão quando a gente erra, quando a gente faz uma besteira, quando a gente falha. Nos arrepender dos nossos pecados. Irmão, existe dois tipos de pessoas. Guarda isso aqui que eu vou falar. Primeira, é aquela pessoa que quando é pega no ato, num ato fazendo uma coisa errada, ela chora. E se você for buscar um pouquinho mais intimamente, você vai descobrir que ela está chorando porque ela foi pega. Não é porque ela se arrependeu. É diferente quando a pessoa diz, olha, me desculpa. E quando a pessoa realmente, ela se arrepende. Eu vou ser mais forte no que eu vou falar aqui. Existe o crente cínico e o crente convertido. Ou mais ainda, existe o crente convencido e o crente convertido. O convencido é aquele que acha que está tudo certo, mas não está. O convertido é aquele que realmente se arrepende, pede perdão e Deus levanta ele novamente. A diferença é muito grande. Jesus morre na cruz, ele nos perdoa todos os pecados. Já não estamos mais condenados pelos nossos erros lá de trás. Então, basta pedimos perdão e nos arrependermos dos nossos pecados. Mas não vem que essa onda, uma vez salvo, sempre salvo. Não, não. Não existe isso. Uma outra obra na cruz que eu queria participar com vocês aqui, eu vou chamá-la do quê, Tawani? De triunfo. Pronto. Em Colossês capítulo 2, verso 15. A cruz foi a cruz foi a condenação de Cristo. E aí tudo bem, mas por ela nós alcançamos o quê? A vitória. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, triunfando sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. A palavra triunfo, ela é muito forte, gente. Jesus venceu a morte. Jesus saiu como o vitorioso. O versículo diz, ó morte, aonde está a morte? Jesus ressuscitou. A cruz foi a condenação de Cristo? Eu não vou discutir. Foi. Por ela nós alcançamos vitória. Jesus morre, mas ressuscita triunfando sobre a morte. Hoje, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero terminar concluindo uma palavra muito simples, objetiva e curta. Creia na obra que Jesus operou na cruz pela sua vida. Creia na obra que Jesus operou na cruz pela sua vida. Nessa manhã, nós aprendemos que lá na cruz, houve uma obra. A obra da cruz. Nada estava perdido. Ao morrer na cruz, eu disse aqui que Jesus cumpriu o seu propósito por nos fazer uma obra salvadora. Eu falei que a obra da cruz é reconciliação. Quando Jesus morre na cruz, ele vai ali trazer o quê? Uma reconciliação. Ele vai se reconciliar. Nós vamos se reconciliar com o céu e com Deus. Eu falei também aqui sobre o perdão, gente. Que através da sua morte na cruz, Jesus nos perdoou todos os pecados. E também falei sobre o triunfo. Que a cruz foi a condenação de Cristo. Mas por alcançarmos a vitória, Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte. Pega essa daqui. Você vai triunfar sobre essa situação. Você vai sair como cabeça. Labarabassubia. Estou sentindo Deus aqui. Você vai sair como vitorioso. Calma, calma. Nada está perdido. Quem foi que disse que está perdido? A senhora que está me ouvindo. Quem foi que mentiu para você falando que já era? Irmão, a última palavra, minha amiga, meu amigo, não vem de baixo. A última palavra vem de cima. A última palavra não vem da terra. Ela vem do céu. A última palavra não vem do seu adversário que é invejoso. A última palavra vem daquele que criou céus e terra. A última palavra vem de Deus. Na minha vida e na sua vida. Creia na obra que Jesus operou na cruz por sua vida. Meu nome, meu nome não importa. O que importa é que Jesus cresça, o homem diminua. Jesus apareça, o homem, ó. Música Música Sexta-feira, dia 30 de março, às 22 horas. Grande Vigília do Despertar, na Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade, com a poderosa Palavra do Senhor. Não deixe de fazer presente, Deus tem algo grande para a sua vida. Rua Jacobi, 43, Jardim Tranquilidade, Bispo Vanderlei Sapete e Bispa Sara Sapete. Sexta-feira, dia 30 de março, às 22 horas. Grande Vigília do Despertar, na Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade, Com a poderosa Palavra do Senhor. Não deixe de fazer presente, Deus tem algo grande para a sua vida. Rua Jacobi, 43, Jardim Tranquilidade. Guarulhos, dia 1 de abril, às 20 horas. Empreendedores com propósito. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Do dia 22 de março, ao dia 5 de abril, na Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Rua Jacobi, número 43, no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Campanha Pesca Maravilhosa. Direção, Bispo Vanderlei Sapete. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Do dia 22 de março, ao dia 5 de abril, na Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Rua Jacobi, número 43, no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Campanha Pesca Maravilhosa. Direção, Bispo Vanderlei Sapete. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Rua Jacobi, número 43, no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Palavra Pura e Libertação, Restauração e Renovo, Realização. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 10h15. Terça e quinta, às 22h. Comunidade Voz da Verdade. Palavra Pura e Libertação, Restauração e Renovo, Realização. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 10h15. Terça e quinta, às 22h. Comunidade Voz da Verdade. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sexta-feira, dia 30 de março, às 22 horas. Grande Vigília do Despertar, na Igreja Evangelica, Comunidade Voz da Verdade. Com a poderosa Palavra do Senhor. Não deixe de fazer presente, Deus tem algo grande para a sua vida. Grande Vigília do Despertar, na Igreja Evangelica, Comunidade Voz da Verdade. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Do dia 22 de março, ao dia 5 de abril, na Igreja Evangelica, Comunidade Voz da Verdade. Rua Jacobi, número 43, no Jardim Tranquilidade, em Guarulho. Campanha Pesca Maravilhosa. Direção, Bispo Vanderlei Sapete. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Do dia 22 de março, ao dia 5 de abril, na Igreja Evangelica, Comunidade Voz da Verdade. Rua Jacobi, número 43, no Jardim Tranquilidade, em Guarulho. Campanha Pesca Maravilhosa. Direção, Bispo Vanderlei Sapete. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Do dia 22 de março, ao dia 5 de abril, na Igreja Evangelica, Comunidade Voz da Verdade. Rua Jacobi, número 43, no Jardim Tranquilidade, em Guarulho. Campanha Pesca Maravilhosa. Direção, Bispo Vanderlei Sapete. Grande Campanha da Pesca Maravilhosa. Tarde do Avivamento com Deus. Toda quinta-feira, às 15h. Direção, Evangelista Felipe Previato. Uma realização da Comunidade Evangelica Voz da Verdade. Rua Jacobi, número 43, Jardim Tranquilidade, Guarulhos. Tarde do Avivamento com Deus. Toda quinta-feira, às 15h. Direção, Evangelista Felipe Previato. Que se levante essa geração que se alegra, avance, anuncia a salvação. Programa Voz da Live de segunda a sexta, às 10h15. Terça e quinta, às 22h. Comunidade Voz da Verdade. Para sempre, para sempre, para sempre. Que se levante essa geração que fugiu. Oh, glória. Como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecado. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Sim, eu amo. A mensagem da cruz. É morrer, eu também vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Desde a glória dos céus. O cordeiro de Deus, ao calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim. Essa cruz tem pra mim. Atrativo sem fim. Atrativo sem fim. Porque nela, Jesus me salvou. Sim, eu amo. Sim, eu amo. A mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou clamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa. Oh, glórias. Pois a boa mensagem da cruz, né, gente? A mensagem da cruz, ela nos ensina sobre o amor. Jesus, ele se entregou por mim, ele se entregou por você, né? Sendo ele, não tendo nada que viesse condená-lo, nada que viesse culpá-lo, mas ele se entregou. Ele se entregou na morte de cruz. E o motivo foram nós. Nós somos o motivo de Jesus se entregar naquela cruz. Jesus, ele deu a vida dele por mim. Ele deu a vida dele por você. Jesus, ele se entregou à morte para que nós venhéssemos ter vida e vida com abundância. Aí ele ressuscita e ele diz assim, a morte não tem mais poder na vida dos meus filhos. Né? Ah, bispo, mas um dia eu vou morrer. Você vai, mas não é a morte que vem te buscar. A morte não tem mais poder, nem na sua vida e nem na minha. Nós estaremos com Cristo. A Bíblia fala que ele foi preparar lugar, gente. Ah, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Jesus, o teu Jesus. Ele disse, olha, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, que vai te consolar, que vai te guiar, que vai te confortar, que vai te orientar. Esse Espírito Santo estará com vocês até a consumação dos séculos. E o Senhor deixou bem claro, mas eu voltarei. Então, existe uma segunda vinda de Cristo. E quando ele voltar, uma igreja irá com ele e uma outra irá ficar. E eu não estou falando de igreja, de placa de igreja. Estou falando de pessoas, que é a igreja de Cristo. Pessoas que verdadeiramente se entregam a Deus. Amam a Deus, não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é. Você busca a Deus por quê? Pelo que ele pode te proporcionar? Ou você busca a Deus pelo que ele é? Você está seguindo ele, como aquele povo seguia, porque sabia que Jesus tinha o pão, que Jesus multiplicava os peixes? Ou você busca o Senhor pelo alimento espiritual? Ele é o pão, ele é a porta. Quem passar por essa porta, jamais. Meu Deus, que palavra, hein? Eita, que eu já preguei, eu estou pregando de novo. Que palavra é essa que Deus está me dando aqui? Irmão, está chegando aí a Páscoa, amanhã. Nós sabemos que esse negócio de ovo, de Páscoa, de chocolate, isso aí é comércio. Isso é comércio. Mas a profundidade que representa a Páscoa é muito grande. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Forte demais, né? Muitos lugares do mundo inteiro vão estar fazendo aí alguns teatros, algumas coisas lá, né? Eu não sei nem como é que fala, como assim, eu não sei nem a palavra certa, mas eles vão estar ali lembrando da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Jesus, ele está vivo, viu, gente? E aqui, ó, ele mora no meu e no teu coração. Tá bom? Vamos lá, Tawani, vamos louvar um hino, vamos adorar aquele que é digno de honra, digno de glória, louvado seja Deus. O que a Vilma está perguntando, Tawani? Me perdoe a pergunta, é se o Senhor é pastor Vanderlei. Eu sou o bispo Vanderlei. Eu sou o bispo Vanderlei. Mas pode me chamar de pastor também, Vilma. Tá bom? Pode me chamar de pastor, pode me chamar de Vanderlei, como você preferir, viu? De irmão, que Deus te abençoe, tá bom? Filma. Em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo, Deus ele é maravilhoso. Amém? Olha só, tem um convite para te fazer daqui a pouquinho, às três da tarde, nós temos aí o terceiro dia da campanha Portas Abertas. É lá na igreja. A live vai estar atenta, mas é lá na igreja. Olha aí, ó. Portas Abertas, às 15 horas, direção do evangelista Felipe. Felipe, hoje vai ter mais uma pessoa ministrando a palavra, às 15 horas da tarde. Vem para cá, você que pode, vem para a igreja, às três horas da tarde está começando o terceiro dia da campanha Portas Abertas. Traz aí uma roupa de alguém para orar, uma foto. Bispo, roubaram o meu carro. Traz o que ficou, é a chave? É um documento? Bispo, olha aí, eu estou com as contas tudo atrasada. Traz aí uns boletos, coloque em cima da mesa. No final do culto você pega, depois você conta a bênção. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, Tawani, eu quero orar por esse povo, quero interceder pela sua vida. Mas antes eu queria participar com vocês, tá bom? Olha só, pega para a minha redinha lá. Eu quero participar com vocês sobre esta campanha que já está acontecendo na live e também na igreja. A campanha chama-se A Pesca Maravilhosa. É isso mesmo. Irmão, por que tem pessoas contando que já estão pescando? Porque desde o início elas aplicaram o coração delas nessa campanha. Por que tem pessoas que as coisas estão acontecendo? Porque desde o início elas confiaram na palavra do profeta. A Bíblia diz, se você dá ouvido a palavra do profeta, prosperareis. Agora presta atenção, isso aqui é uma rede, correto, Tawani? Isso aqui é uma rede, ó gente. Essas aqui são as pessoas que já entraram na campanha, tá? Aqui, ó. Essas pessoas já entraram na campanha. E eu tenho aqui a outra parte, ó. Tem poucos peixes, tá acabando. Essa campanha, como que funciona? Bispo, eu quero entrar nessa campanha. Eu vou levar para um monte esse peixe aqui, ó. Por exemplo, de quem é esse peixe aqui? Jocelene Bastos, tá aqui, ó. Esse peixe aqui, esses peixes, as pessoas da live que já entraram na campanha. Você vai fazer um voto de 50 reais. Para que que é esse dinheiro, bispo? É para o senhor? Não, não é para mim não. Eu tenho o meu trabalho, tá? Não tenho nada contra quem vive de igreja. Eu não preciso viver. Mas esse dinheiro é para a gente aplicar, gente. Para a gente pagar segunda-feira 8 mil reais para a gente que vai começar a fazer a Sala das Crianças. Então, segunda-feira vai começar aí o trabalho do Mezzanine, né? Nós vamos fazer um espaço para as crianças e vai dinheiro, pessoal. Essa obra ficou 28 mil e 500. A gente tem que começar ela e vai começar. E eu preciso dar 8 mil reais. Vai ficar um saldo de 20 mil e 500 para a gente pagar. E eu creio que essas campanhas que nós estamos fazendo, Deus vai bradar. Bispo, eu quero entrar nessa campanha. O senhor vai levar o meu nome? Se você for entrar, escreva aí. Quem é as pessoas que você quer que eu escreva aqui, ó? Quem são as pessoas que você quer que eu escreva aqui? E coloque dentro do peixe para mim levar para o monte para orar por você. Quem é? Bispo, eu quero entrar nessa campanha. Eu quero que o senhor coloque o meu nome aí. Meu nome aí, né? Aí dentro da rede. Tem muita gente que já fez. Olha quanta gente já fez aqui, gente. Olha quantas pessoas já fizeram. Só está faltando você. Escreva aí. Eu quero ter uma pesca maravilhosa. Aí eu vou colocar o seu nome aqui. E você me fala quem é que você quer que eu coloque o nome aqui. Só o primeiro nome. Só o primeiro nome. E eu vou colocar aqui dentro e vou levar para o monte, junto com os peixes lá da igreja. Lá na igreja a rede é maior. Ok? Amanhã vai ter uma rede maior lá. E você que pegou, que vai vir para a igreja amanhã, traga. Tá bom? Em nome de Jesus. Tem muita gente aqui, pessoal. Tem muita gente. Deixa eu pegar mais um aqui. Por exemplo, isso aqui é a Bruna, filha da Luciana. Está aqui. O nome dela está aqui. Quem mais? Deixa eu ver. Rodrigo Santos. Está aqui o nome do Rodrigo também. Em nome de Jesus. Tem muita gente que fez essa campanha. O Josué Marques, meu amigo Josué, vai fazer. Josué, você quer que eu coloque quem? Qual o nome que você quer que eu coloque aí? Eu vou colocar aqui Josué. Quem mais, Josué? Quem mais vai fazer essa campanha, gente? Escreve aí. Eu quero fazer essa campanha, bispo. O voto é 50 reais. Esse 50 reais, gente, é para a gente juntar para pagar a entrada lá da obra que vai começar com as crianças. Tá bom? Em nome de Jesus. Vê aí quem mais vai entrar nesta campanha. Vamos lá, pessoal. O seu 50 reais vai ajudar a fazer uma sala para as crianças, gente. Imagina as crianças tendo o espaço delas. Então, é Josué, Maria, João e Paulo, Bolguinha. Ok, Josué. Está aqui, meu amigo. Rubem os tambores. Está onde? Que eu vou colocar o peixe do Josué dentro da rede. Vamos lá. Pescou! É isso aí, Josué. Eu creio no seu milagre. Eu creio numa pesca maravilhosa. Eu creio. Eu creio numa pesca abençoada. Numa pesca milagrosa. Tá bom, meu amigo? Quem mais vai fazer essa campanha? Quem mais vai fazer esta campanha? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois vocês vão ver as pessoas testemunhando na live. Aí você vai dizer assim, por que eu não fiz essa campanha? Sempre acontece isso, né, Tawani? Pessoas falam assim, ai, bispo, por que eu não fiz essa campanha? Eu respondo. Eu respondo porque você está com medo, porque você está com dúvida. Não adianta fazer as coisas com dúvida. Você tem que fazer as coisas com certeza. Eu aconselho sempre as pessoas na live, quando for fazer um voto, um propósito com Deus, não tenha medo. Faça 100% com o coração voltado para o céu. Porque senão o negócio não vai, meu irmão. Não adianta você jogar, eu vou tentar. Não, você vai conseguir. Aqui na live não tem esse negócio de dúvida, de incredulidade. É, não tem esse negócio aqui não. Aqui é ou é ou não é. Ou a gente faz ou a gente faz. Não tem esse negócio. Amém? Joana de Portugal, muito bom dia. Bom dia. A irmã Wanda, ô irmã Wanda. A gente tem orado muito pela irmã, viu? A gente tem orado bastante pela irmã, pela Manuela, pela vida da nossa irmã Emília, viu? Que Deus venha abençoar muito a sua vida e saudades sempre de vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Portugal é um país que eu tenho muitos ouvintes aqui no programa. E também eu tenho muitos membros portugueses aqui na nossa igreja. Ok? Vamos lá. Tem mais alguém que quer fazer essa campanha? A campanha da pesca maravilhosa. Eu acredito numa pesca maravilhosa, numa pesca milagrosa. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Quem mais vai fazer esta campanha da pesca maravilhosa? Você que tá aí no YouTube, escreva aí. Eu quero fazer a campanha da pesca maravilhosa. Eu vou colocar o teu nome aqui. Vou orar por você. Vou levar num monte pra orar. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma resposta no teu coração. Vamos orar um pouquinho? Eu quero orar. Eu preciso orar. Tenho orado bastante. Não tá sendo fácil, irmão. Querido, hoje eu não consegui pagar o aluguel. Ontem eu paguei um aluguel. Hoje não entrou. Eu já falei logo cedo com a imobiliária. Eles falaram, olha, devido ao feriado, você pode trazer na segunda-feira aqui em espécie. Eu falei, eu posso fazer um pix? Eles falaram, pode. Mas olha só a minha fé. Eu posso fazer um pix? Sendo que eu não tenho nenhum dinheiro ainda. Então eu creio, irmão, que até segunda-feira a gente vai conseguir esse dinheiro. E eu vou conseguir também os 8 mil pra gente pagar aí o projeto das crianças. Eu não sei como. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não sei de onde vai vir. Eu não sei como vai vir. Eu tô nessa fé. Eu tô acreditando que daqui a pouquinho acontece. O meu celular, eu já consagrei ele à obra de Deus. Vocês podem ver que o número tá exposto aqui, ó. Quem atende sou eu. Não tenho secretária. Quem atende sou eu. Então eu espero que nesse número aqui, no meu aparelho, venham pessoas a abençoar. Pessoas que se conscientizem. Pessoas que podem ajudar. Que ajudem com amor. O bispo, eu vou mandar aí mil reais pra ajudar. Puxa vida, meu irmão. Se você soubesse a diferença que você vai fazer. Vocês imaginam a diferença que vocês vão fazer. Hoje o aluguel é 4.200. Eu não tenho. Não tenho. Eu tenho 1.300 do aluguel. E tá faltando ainda os 8.000 das crianças lá do projeto. Tá faltando 4.100. Então vocês vêem. Nessa brincadeira aí, tá faltando dinheiro ainda. Eu não sei de onde vai vir. Eu não sei quem será. Mas eu tô orando. E tem mais gente orando. De repente você tá aí, você fala. Bispo, eu quero ajudar. Eu quero mandar uma oferta maior. Eu quero aplicar esse dinheiro na obra de Deus. Porque eu sei que Deus vai me trazer. Irmão, eu acredito, Taone. Que alguém pode, pode chegar e falar. Bispo, eu tô mandando 5.000 reais aí. Puxa, irmão. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Seria um testemunho maravilhoso aqui na igreja, hein. Imagina eu subindo no altar e testemunhando. Que na última hora alguém mandou 5, 6, 7, 8 mil. Meu Deus do céu. Vamos orar, Taone. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Eterno Pai. Eu quero nesta hora bem dizer o Teu nome. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem colocado diante de nós a Sua vontade. Meu Deus, como eu estava aqui falando com os meus irmãos em Cristo. Não está sendo fácil. Mas não é impossível. Porque eu tenho crido. Eu tenho profetizado. Eu tenho determinado que o Senhor é um Deus. Que abre porta onde não tem porta. Eu não vou me desesperar. Eu não vou ficar ansioso. Mas eu preciso, Senhor, deste dinheiro. Eu preciso acertar o que tem que ser acertado. A obra é Sua. Eu sou um mordomo do Senhor. Eu só estou aqui para cuidar das coisas do Senhor. Essas pessoas que estão na live, Senhor, são mantenedores. Honra a vida delas, Pai. Coloca agora, Senhor, um desejo no coração de alguém que está aí. Para ajudar. Sabe? Para enviar recurso aqui para a igreja. Para enviar um dinheiro, Senhor. Para a gente poder, nos últimos dias, Pai. De toda esta responsabilidade de um aluguel. E de um projeto das crianças. A gente venha conseguir resolver. Os céus estão abertos. Eu creio. Eu creio no milagre. Eu creio na provisão. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é um Deus que pode mudar todas as coisas. O Senhor pode mobilizar pessoas. O Senhor pode mover céus e terra. O Senhor pode mexer com as águas. Sua palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito pairava sobre as águas. Mas a Sua palavra também diz que bastou uma palavra sua, meu Deus. Para que tudo existisse. Do nada o Senhor fez tudo. O que o Senhor tinha? Nada. Mas o Senhor tinha uma palavra. E o Senhor disse. Haja luz e houve luz. Haja e houve. E eu peço que esse haja agora. Aconteça, Pai. Aconteça nas finanças da igreja. Não sou de pedir muito em oração, meu Deus. Mas eu estou nos últimos momentos. Eu estou, Senhor, nas últimas horas. Eu preciso que o Senhor cuide dessa obra. Como o Senhor tem cuidado. Eu falo assim porque eu sei que o Senhor cuida. Mas eu preciso que o Seu nome seja glorificado. Que o Seu nome seja exaltado na boca de alguém. Onde alguém vai dizer verdadeiramente essa obra é do Senhor. Verdadeiramente Deus está nesse lugar. Verdadeiramente Deus supre todas as necessidades. Tem pessoas agora precisando também, Pai. Precisando de um milagre. De uma resposta. A rabacandure e a súbia. Precisando, Senhor, meu Deus. Que algo aconteça. Precisando, Senhor, meu Deus. Que o Senhor transporte. A rabacandure e a súbia. A candarebe e a nabia e a súbia. Que o Senhor, Deus, coloque as Tuas mãos, Pai. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas que estão na live. Porque se elas procurarem, elas vão conseguir ajudar. Se elas procurarem, elas vão conseguir ajudar. Eu te peço. Mas todas que estão ajudando. E aquelas que ainda vão ajudar. Eu te peço que o Senhor venha fazer cem vezes mais. Uma obra na vida delas. Para que elas venham sendo recompensadas pelo amor, pelo carinho, pela ajuda, pela compreensão. E também pela colaboração. Que elas estão dando, Pai. Senhor, nós colocamos uma meta. Nós colocamos uma meta, Senhor. Que daqui a um mês, nós vamos estar inaugurando a escolinha das crianças. E dentro de um mês, nós precisamos comprar muitas coisas, Senhor. Precisamos comprar materiais. Para crianças, mesas, cadeiras. Muitas coisas, Senhor. Mas isso não é nada para o Senhor. O Senhor pode mudar no estalar de dedo da noite para o dia. O Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode abençoar essa pessoa. E essa pessoa abençoar a Tua obra. O Senhor pode multiplicar as finanças dela. E ela multiplicar as finanças da igreja. O Senhor pode trazer um milagre de um dinheiro muito alto na vida dessa pessoa. E essa pessoa mandar um dinheiro muito alto para a Sua obra. Meu Deus, meu Deus, eu falo isso com muita paz no coração. Porque eu sei que tudo que acontece é promovido pelo Senhor. O Senhor é um Deus que não deixa os seus enganados. O Senhor é um Deus que sempre traz, através da nossa dedicação e da nossa fé, uma resposta. Uma porta se abre, um dízimo é entregue, um voto é colocado diante do altar, um testemunho é contado, um telefone toca e tudo acontece. Eu te peço, meu Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, que haja uma provisão nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmãos, hoje eu precisei orar muito pela igreja. Porque Deus sabe como está o meu coração diante desses desafios. E eu orei também por você. Eu apresentei também a situação aí da sua vida. Tá bom? Eu não vou nem fazer parte de oferta hoje, gente. Porque eu acredito que o que tem que acontecer, vai acontecer. De repente, só coloca o meu telefone aqui, Tawani. Se você foi movido por Deus para fazer uma oferta, você vai mandar no meu telefone aqui. Bispo, eu estou mandando essa oferta. Olha só, grava esse número aqui. Grava esse número que está aqui. Tawani, eu quero que você coloque só um número aqui em cima. Porque as pessoas que mandarem uma oferta, eu vou orar no altar. E se Deus me der alguma revelação, alguma visão, eu vou retornar a mensagem para vocês. Aqui está o meu telefone. 947-950-329. Eu não vou fazer a parte das ofertas aqui na live. Mas bispo, você está precisando. É, eu estou. Mas eu vou na contramão agora do pensamento humano. O pensamento humano diz assim, peça, peça, peça. Eu vou na contramão, eu vou na confiança em Deus. Olha o que Deus está me dando. Eu vou confiar em Deus. Muito mais do que na minha palavra. Eu vou confiar em Deus. Eu vou terminar essa live esperando no Senhor que Deus faça o sobrenatural. Agora veja o que eu vou falar. A minha oração, ela foi específica. E eu sou muito específico naquilo que eu quero e eu falo com Deus. Deus vai mexer com você aí. Eu sou profeta. Deus vai tocar no teu coração. Por isso que é muito importante, você que está aí, pegar esse número. E mandar para mim. Bispo, eu vou mandar uma oferta especial. É para as crianças, é para o aluguel. Eu vou mandar uma oferta especial. Amém, gente? Eu poderia vir aqui e falar. Gente, vamos fazer um voto de 50, de 100 reais. Não, não, não. Eu vou na contramão. Eu vou na contramão. Eu vou me calar diante dessa situação. Pelo menos agora de manhã. Se Deus vai fazer alguma coisa à tarde, eu não sei. A cada dia, a cada minuto na minha vida, eu me dedico a Deus. Mas agora eu vou na contramão do raciocínio humano. O homem se desespera. Eu estou em paz. Eu tenho responsabilidades, você também tem. E eu quero que o meu testemunho seja um testemunho para você. Presta atenção mais uma vez que eu vou falar. Você vai ser mexido com Deus aí. Deus vai tocar no teu coração. Ô bispo, eu quero saber para onde eu vou mandar o dinheiro. A Tawani vai colocar agora aqui. Tira o meu nome daqui. A Tawani vai colocar agora aqui. Duas chaves de Pix. Logo, logo vai ter aqui um QR Code. Que você vai apresentar o seu celular e vai cair direto na conta da igreja. Tá bom? Gente, a fé sem obra, ela é morta. Haja. O Senhor disse, haja luz. Haja. Faça algo diferente nesse dia. Em nome de Jesus. Pega o seu copo com água. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus fiel, justo e verdadeiro. O Senhor não precisa de muitos. O Senhor precisa somente de corações adoradores. A sua palavra diz que Gideão precisou de muitos, mas o Senhor precisou de poucos. E o Senhor provou para Gideão que não é a quantidade que traz a vitória, mas é a qualidade de quem está fazendo o que tem que ser feito. Ao tomar dessa água que haja cura e libertação. em nome de Jesus, amém e amém. Em nome desta água, em nome de Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Amigo, amiga, eu estou nessa fé. Eu vou terminar esse programa confiando que Deus vai tocar no teu coração aí. Ó, o meu celular vai estar ligado. Eu acredito, Taone, que Deus vai mover pessoas para nos ajudar. Amém? Que Deus te abençoe. Faz aquela conchinha. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as doces consolações do Espírito Santo, estejam entre todos nós. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem com Deus, até a tarde. Direto do altar da igreja. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Atrás do mundo Jesus Jesus é o que irá Jesus é o que irá Por mim e o que irá Atrás do mundo Jesus é o que irá Jesus é o que irá Atrás do mundo Atrás não volto Não volto não Estou seguindo A Jesus Cristo Desde o caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Se me deixarem Se me deixarem Os pais e amigos Se me cercarem Muitos queridos Se me deixarem Os pais e amigos Atrás não volto Não volto Não volto não Depois da luta Vem a coroa Da recompensa É certa e boa Depois da luta Vem a coroa Atrás não volto Não volto não Estou seguindo A Jesus Cristo Neste caminho Eu não desisto Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Estou seguindo A Jesus Cristo Neste caminho Eu não desisto Estou seguindo Eu não desisto 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 Eu não desisto